E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online por guitarra pra todos. Eu quero falar hoje sobre uma coisa que eu já vinha prometendo faz tempo. Finalmente agora eu consigo entregar pra vocês, iniciando essa nova fase aqui do curso de guitarra online por guitarra pra todos, que é o e-book de como tirar música de ouvido. Mas antes de eu mostrar aí como é que funciona pra vocês obterem esse e-book, dá uma escutada no que o Cristiano tem a falar sobre os resultados já obtidos com o curso de guitarra online. Tirei a noite agora pra estudar um pouco. Tô exercitando um pouco, buscar as notas ao longo do braço, questão de ritmo. Tô tentando aí aplicar o que o Daniel tem passado pra gente. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Tirei a noite agora pra estudar um pouco. Esse é o meu aluno Cristiano. Tá evoluindo, tá conhecendo o braço, tá conseguindo compreender como é que funciona a guitarra, o violão, enfim, os instrumentos de corda. E é isso aí. Bom, gente, é o seguinte. E-book, como tirar música de ouvido. Eu ia falar como tirar música ao vivo. É o seguinte, gente. Finalmente conseguimos, eu e a equipe da Q-Book, o nosso curso de guitarra online, não. O nosso e-book, como tirar música de ouvido. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem um link que eu vou disponibilizar pra vocês aqui na descrição. Já tá aqui na descrição. Vocês vão entrar nesse site super bacana de como tirar música de ouvido por Daniel Sherman. E aí vocês vão fazer o download aqui do livro gratuitamente. E aí vocês vão clicar aqui no fazer download do livro grátis. Vocês têm um pouquinho mais de informação aqui sobre mim, sobre o canal, sobre o curso. E aí vocês vão e clicam aqui no fazer download do livro grátis. Vocês vão clicar aqui no fazer download e vocês vão colocar o e-mail de vocês. Tá bom? Coloca o seu e-mail aqui e clica download gratuito. Aí vocês vão na caixa de e-mail de vocês, dá uma verificada no spam. Tá legal? Porque às vezes pode ser que o teu e-mail possa considerar que seja uma mensagem de spam, né? Uma mensagem de propaganda. Então dá uma olhada lá se não recebeu na tua caixa de entrada principal. Dá uma olhada lá no spam. Provavelmente o e-mail deve estar por lá se não chegou na tua caixa principal de entrada de e-mail. E aí, ó. Basta fazer isso e aí vocês vão ter acesso a esse material bacana pra caramba, né? Eu criei esse material baseado... Vou até pegar o violão aqui, tá? Pra ficar mais fácil. Baseado em anos de prática de tirar música de ouvido. Eu passei muito tempo tirando música de ouvido. Só que não é mágica. Vocês vão perceber no e-book, no livro, que é exercício. É treino, tá? Então precisa conhecer realmente as bases aí pra poder funcionar bem essa técnica de como tirar música de ouvido. Então, por exemplo, a gente coloca uma música aqui pra tocar, né? E aí, tu tens que perceber... Por exemplo, vamos pegar uma música aqui que eu tô ouvindo agora. Deixa eu ver aqui. Scarepro. Ó, eu tenho que identificar a tônica, né? Uma das coisas... Trabalhar bem o conhecimento do braço, ó. Achei. A escala. Agora eu vou pegar a melodia. Ó. Trabalhei a cadência, ó. Tô tirando aqui, ó. Ao vivo não, né? Eu tô com ao vivo na cabeça. Então, esse processo todo que eu fiz aqui, vocês vão aprender ali no e-book de como tirar a música de ouvido. Então, quero deixar esse presente pra vocês, né? Estamos quase chegando aí aos 8 mil inscritos. O canal tá crescendo. Mas eu peço ajuda de vocês pra divulgar cada vez mais. Eu sempre falei pra vocês, desde o início do canal, quanto mais vocês ajudarem o canal a crescer, mais coisa eu posso dar pra vocês. Porque aí a equipe aumenta, porque aí a equipe aumenta, as parcerias aumentam, tudo fica bacana, eu consigo me dedicar cada vez mais a oferecer conteúdo de qualidade, muitos desses conteúdos gratuitamente, e assim também oferecer um curso, como o curso de guitarra online, que é um curso completasso, tá? Os meus alunos sabem bem que eles têm obtido resultados. Vocês viram, acabaram de ver aí o vídeo do Cristiano, né? Falando dos resultados que ele já obteve, o que ele tá praticando, como é que ele pratica, né? E por um preço super acessível, o investimento é um investimento, não é um gasto, né? Porque muitos têm o sonho de tocar. Muitos têm o sonho de tirar a música de ouvido, colocar uma música aqui. Por exemplo, isso aqui eu escutei, mas nunca toquei. Eu não tô mentindo, tá? Eu não tô mentindo mesmo, porque tem muita gente que edita e tal, não sei o que, mas eu não edito. É tudo, eu gravo de uma vez só, né? Eu estudo e tal, o que tem pra estudar e pra falar, eu vou imaginando o roteiro e tal, e vou me gravar e mostro. Isso aqui surgiu agora. Eu falei, vou colocar essa música aqui. Se quiser, eu coloco outra aqui também, ó. Vamos escutar. Achei a escala. Vou trabalhar. Acabei de tirar. Você vira a minha cara de eu ficar ouvindo aqui e ver se tava combinando? Pois é. Então, isso daqui tudo é o que eu passo no curso de guitarra online. E os alunos estão obtendo resultado, gente. Não é papo furado. Vai lá, porque é uma coisa que eu amo realizar sonhos. Eu amo ensinar. Música é minha paixão. Abandonei faculdade de direito, abandonei uma carreira jurídica, abandonei uma carreira corporativa também, porque eu estava prestando serviço pra IBM, tá? E poderia crescer muito, tinha um potencial muito grande pra isso, mas eu escolhi a música. Eu escolhi ensinar. Então, é isso que eu passo pra vocês, tá? Muitos dos conteúdos são gratuitos. O meu intuito é realmente dar pra vocês as ferramentas pra realizar esse sonho, tá? E é isso aí. Contem comigo. Muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho, tá legal? E dá o curtir aí, dá o joinha, se gostou do vídeo, compartilha com a galera, beleza? Então, é isso aí. Um abraço na descrição. Tem todos os links pra baixar o curso, o e-book de como tirar música de ouvido e também pra acessar o curso de guitarra online, o site lá pra tu te inscreveres, beleza? Então, é isso aí. Te aguardo do outro lado e no próximo vídeo também.